De galho em galho é que se faz o baralho E o corpo cheio de sangue Quem vai viver? E quem vai morrer? Quem vai colher? E quem vai caçar? Quem vai plantar? E quem vai pescar? Quem vai rezar? E quem vai pecar? Quem vai se salvar? E quem vai para o espaço? Quem vai pecar? E quem vai pecar?